Se você parou nesse vídeo, é porque está buscando mais informações sobre o WhatSpeaks. Então, o primeiro alerta que eu já quero te passar é referente ao site oficial do WhatSpeaks. Muito cuidado, né? Devido aí ao sucesso dele de vendas, você pode estar aí entrando em sites fraudulentos, né? As pessoas estão se aproveitando do momento e te passando links fraudulentos, onde roubam os teus dados, né? Roubam os dados de cartão de crédito e quando vê você não recebe nada para você baixar no seu celular. Não recebe os dados para entrar no aplicativo. Então, cuidado! Para te ajudar, o site oficial está aqui abaixo. E como funciona, então, o WhatSpeaks, tá? Ele é um aplicativo que você vai estar realizando tarefas dentro dele, tá? Ele vai te passar tudo ali que você pode estar fazendo. Como avaliar também roupas, marcas, né? De grandes empresas e marcas que são parceiras desse aplicativo. Essas empresas que vão receber as avaliações, elas precisam da sua avaliação sincera. Se gostou, sim. Se não gostou, não. Porque é através da sua avaliação que eles vão saber se tem que mudar algo no look, na roupa, ou se aquilo vai vender ou não vai vender. Então, seja sincera nas avaliações. E conforme o montante das suas avaliações, você vai estar ganhando, então, aí um dinheirinho extra por dia. Claro, né, gente? Nada que vai te deixar rico. Realmente, é um aplicativo para renda extra, onde você pode estar tirando 30, 40, 50, 100, dependendo do quanto você se dedica, né? De avaliações e de tarefas que ele vai te passar. Então, tem que dedicar um tempinho, né? Uns 15, 20 minutos ao dia, pelo menos, para você conseguir realmente fazer uma renda extra legal. Você ainda tem uma garantia de 7 dias se você achar que não é para você, que você não gostou ou não ganhou dinheiro. Então, você tem a possibilidade de pegar seu dinheiro de volta se você não gostar do aplicativo. Mas é isso, então, gente. É uma tarefa muito simples mesmo, nada demais. É seguro, você comprando vai receber por e-mail, então, como eu já disse, né, as instruções. É só seguir certinho. E se você já comprou o WhatsApp, que já está fazendo uma renda extra aí mensal, deixe seu comentário aqui abaixo, comenta para a gente como está sendo aí a sua experiência com o WhatsApp. Certo? Eu espero ter te ajudado. E, mais uma vez, lembrando, o site oficial aqui abaixo. Até mais! E, mais uma vez.